Conheça alguns casais de famosos que tiveram filhos juntos e você não sabia. E antes de irmos para o vídeo, se inscreve no canal e deixe o like. Narcisa e Boninho. O diretor de TV e a Socialite foram casados de 1983 a 1986. Boninho e Narcisa tiveram uma filha juntos, Mariana, que está com 37 anos. Ela é psicóloga e também já lançou um livro. Murilo Benício e Alessandra Negrini. Os atores se conheceram nos corredores do Estúdio Globo. Em 1995, quando Murilo tinha 24 anos e Alessandra 25. Os dois foram morar juntos no ano seguinte e o único filho deles nasceu no mesmo ano, Antônio, que está com 25 anos. Segue a carreira artística assim como os pais. Os atores, vale dizer, chegaram a oficializar a união em 1998, mas se separaram no ano seguinte. Preta Gil e Otávio Muller. A cantora Preta Gil e o ator Otávio Muller tiveram um breve relacionamento. Os dois ficaram juntos entre 1994 e 1995 e tiveram Francisco, que está com 27 anos. Mesmo após o término, eles mantêm uma relação de amizade. Adriana e Marco foram casados por 10 anos, entre 1994 e 2004. Da relação deles, nasceu Felipe Rica, que está com 22 anos. Adriana, Esteves e Vladimir. Todo mundo sabe que os atores são casados. No entanto, poucos sabem que eles são pais de Vicente. O menino nasceu pouco tempo após eles trocarem alianças em 2006. Giovanna Antonelli e Murilo Benício. O casal ficou famoso por protagonizar um par romântico em O Clone. O que poucos sabem, ou não lembram, é que os dois foram casados e tiveram um filho juntos. O jovem Pietro Antonelli Benício tem 16 anos atualmente. E foi esse o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Tchau, tchau.